Perdoar a vida, reconhecer que ela não nos deve nada, que tudo aconteceu como poderia ser, é um fruto que só a elevação espiritual pode nos entregar. Você desfruta de um espírito pacificado em perfeito acordo com a vida, que embora tenha sido cruel, por você foi devidamente perdoada. Perdoar a vida, reconhecer que ela não nos deve nada, que tudo aconteceu como poderia ser, é um fruto que só a elevação espiritual pode nos entregar. A sua busca cristã me beneficia. A vida virtuosa que o seu espírito galgou e a preciosa lapidação que o sagrado realizou em sua alma manifestam-se na delicadeza dos seus gestos, na sua insondável capacidade de ser em comunhão. Agora, neste momento em que adentro o labirinto desta preciosa revelação, digo em profundo estado de convicção, Ana Maria, eu fico diante de Deus, toda vez que fico diante de minha mãe.